Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz esse cofre dos sonhos. Eu reutilizei uma capa de caderno antigo que eu tinha estudando sopa por aqui, mas vocês podem reaproveitar qualquer papelão que vocês tiverem aí na casa de vocês. É super fácil de fazer e ficou bem decorativo. Então eu sugiro que vocês coloquem uma imagem que se refere ao seu sonho, ao seu objetivo, ou uma frase que te faça lembrar e assim toda vez que vocês passarem por ele, você vai se sentir mais incentivado a guardar dinheiro, o que não é fácil, né? Mas quando a gente consegue realizar os sonhos, vale a pena. Então chega de falatório e vamos comigo para o passo a passo. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu reaproveitei uma capa de caderno que eu tinha por aqui, mas vocês podem fazer com qualquer caixa de papelão, pedaço de papelão que você tem em casa. Com o auxílio de uma régua e um estilete, eu recortei dos seguintes tamanhos. Uma peça de 21 por 16 para o fundo, duas peças de 21 por 4 centímetros e duas peças de 16 por 3 centímetros e meio, pra fazer as laterais da nossa caixa. Eu também cortei outra peça do mesmo tamanho do fundo, de 21 por 16 centímetros, só que eu fiz numa espécie de uma moldura, deixando 2 centímetros de borda de cada lado, que vai ser a frente do nosso cofre. Eu colei com cola bastão essa imagem que eu encontrei na internet no fundo do cofre, eu vou deixar disponível lá na página do Facebook, caso vocês queiram utilizar ela também. Encapei todas as laterais também com papel branco. E fui colando com cola quente, primeiro as laterais, depois a parte superior e inferior da caixa. Reforcei a união das peças com fita crepe, pra não correr o risco de soltar depois. E deixar a estrutura mais firme. Ah, eu também cortei ali na parte superior o espaço pra passar as moedas, o dinheiro que você for guardar. O ideal é que você faça isso antes de montar, que fica mais fácil, mas também dá certo. Não vai fazer que nem eu, esquecer e deixar pra depois. E agora a gente vai montar a frente do cofre. Pra isso eu cortei um pedaço de transparência, essas folhas pra retroprojetor que a gente encontra em papelaria. Eu recortei um pouquinho maior do que o espaço que ficou livre ali na parte da moldura. Eu escrevi uma frase com a caneta permanente. Colei a transparência na moldura também com cola quente. E colei a moldura na caixa. Reforcei essa parte também com a fita crepe. E a estrutura tá pronta. A princípio eu pensei em encapar com papel contact, mas eu gostei bastante do tom de azul que tinha a capa do caderno. Achei que combinou lá com o desenho de fundo. Então como eu não tinha papel aqui na cor azul, aí eu resolvi pintar com uma tinta pra artesanato da Acrilex que eu tinha por aqui. Mas você pode encapar com papel, com tecido, ou fazer assim como eu e pintar da cor que você preferir. Eu achei que ficou bem decorativo, então você pode deixar a amostra e a vista. Então toda vez que você passar por ele, você se sinta mais incentivado a guardar dinheiro. Então por hoje é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o like aqui pra mim no vídeo. E se inscrever no canal se você é novo por aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau!